Rapaz, hoje tá estranho, viu? Mais de 20 minutos online, não tocou nada até agora. Fala, galera! Começou novembro, né, turma? E quando começa novembro, pelo menos aqui, na meia quebrada, começam também o período de chuva. Começa esse período um pouquinho mais chato, então vai ser carro molhado, buraco na rua, então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas vamos que vamos. Hoje é o primeiro dia de novembro, eu quero já trazer vocês aqui também pra acompanhar como vai ser esse primeiro dia por aqui, né, galera? Lembrando que a gente vem aí pra um feriado prolongado, né, já que hoje é quarta-feira, não é um dos melhores dias de semana pra poder rodar, né, pelo menos assim no meu histórico de corridas aqui, normalmente quarta-feira tem que ser um dia um pouco mais devagar com relação às corridas, mas a gente vai seguir agora porque véspera de feriado, já pensando em viagens pro final da tarde, né? Então, começando meus vídeos como eu sempre faço por aqui, já quero trazer você pro painel do carro e ir pra trás do app pra mostrar como a gente começa. Então, aqui, ó. Uou! Tá ali, ó. Tripezinho, 111 quilômetros que eu rodei ontem, até no meu dia de folga eu rodei mais de 100 quilômetros, tá, galera? Mas assim, né, sem atividades aqui no aplicativo, a gente já vai zerar o nosso trip aqui, ó. E já vamos direto aqui, ó, pro painel, 5h24, dia 1º de novembro de 2023. E a gente tá aqui, ó, zeradinho, zeradinho, começando mais um dia de trabalho. Já vamos colocar online aqui, ó, escolher o carro na garagem de casa aqui, ó, o nosso bom e velho Ford Ka, a nossa maquininha de fazer grana. Vou fazer a confirmação aqui da foto do meu rosto e a gente volta aqui com a primeira corrida do dia. Se Deus quiser, vai ser um dia excelente pra gente. Então, voamos que vamos. Rapaz, hoje tá estranho, viu? Mais de 20 minutos online. Não tocou nada até agora. Tipo, não tocou nada. Eu já me desloquei um pouquinho aqui. Saí, né, da garagem de casa e tal. Andei alguns metros, mas não chamo nada ainda não, viu, galera? Estranho, viu? Vem cá. Olha aqui, ó. 5 e 44. Nada, nada na Uber. E nada na Pop. Aqui, ó, na Pop nem corridas. Aqui, ó. Nada na Pop também. Sabe aquele dia que você pega assim? Poxa, será que eu acordei cedo à toa? Aí, 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 aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Olha aí, ó. Zero corridas e também zero chamadas. Enfim, uma primeira corrida ruim. E a gente não vai não, tá? Olha aí, ó. 5 e 49 e a saga continua. Tocou aí da ruim, cara. Vamos lá, dona Uber. Me ajuda. Me ajuda aí, ó. Aumentar esses 28% aqui. Bom, turma. Enfim, tocou aqui a nossa primeira corrida do dia, né? Não foi uma corrida tão interessante assim não, mas pelo menos o local é mais legal pra gente poder começar, né? Se eu ficar muito tempo moscando por aqui também o trânsito vai começar a ficar um pouco mais pesado e a gente dá início à nossa quarta-feira, né? Primeira corrida dessa quarta-feira tocando aqui às 5 e 50. Vamos lá, então. Vamos lá aproveitar e realmente dar início à nossa quarta-feira porque eu já tava começando a ficar preocupado, tá? Eu vou trocar aqui por bom e velho Waze e vamos lá buscar a dona Alex. Simbora! Eita, que balançou aqui, mas ele pode. Vamos lá. Opa! E olha aí, turminha. Aconteceu, hein? Acabei de chegar aqui no Lourdes numa corrida Uber e eu já tô com uma corrida pop aqui, ó. Bem pertinho da gente. Vamos seguir pra lá. O contra-fluxo, né? Não vou ficar aqui no centro moscando, não. Então vamos pra lá aqui, ó. Vamos de Waze, hein? Simbora! Segunda do dia aqui com a pop. Aí, olha aí, turma. Não para não, tá? Chegamos aqui de pop, né? Minha última corrida aqui, ó. Já tá até uma outra solicitação aqui. Eu não vou nem ver porque a corrida que eu tô na Uber é muito legal. Então aqui, ó. Cheguei aqui de pop numa corrida bem rapidinho pagando R$18,36 e a gente já tá aqui, ó. Seguindo pra uma corrida Uber. Olha a transição aqui de um aplicativo pro outro. Chegando aqui de uma corrida Uber 500 metros da gente. Camila. Vamos seguir uma corrida bem interessante também da Uber. Então, duas Uber uma porta. Vamos que vamos. E ainda são R$6,46. Opa! E olha aí, turma. Agora embalou, hein? E vamos perder a conta, não. Vamos ver aqui, ó. Quantas corridas até agora. Vamos sair aqui. Olha, R$52 com duas corridas, né? E tem aquela corrida pop lá também. E a gente tá seguindo pra nossa terceira corrida aqui, ó. Passageiro a 600 metros da gente. Uma corrida muito boa seguindo pra Nova Lima. Corrida bem bacana, rapidinho. Vamos torcer pro trânsito, tá legal. E é isso daí. Vamos embora. Se liga aí, pessoal. Eu encerrei a minha terceira corrida na Uber aqui. Aqui na Faculdade Milton Campos em Nova Lima, né? Tá rodando um desembarque ali então, enquanto a gente tá parado aqui eu vou trazer pra vocês os detalhes aqui, ó. Então tá aqui, ó. Três corridas até agora R$76,18. Mas aquela corridinha pop ali de R$18,00. E essa corrida aqui foi uma corrida bem interessante. Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Três corridas até agora, tá, turma? Sempre trazendo no detalhe pra vocês aqui tudo que acontece aqui no meu dia a dia. Então, três corridas, ó. 20, 32 e 24. Uma média bem interessante. Aqui, ó. Cinco quilômetros pra R$24,09. A gente continua daqui, ó. Primeiro de novembro. É só o início do mês e vamos que vamos. Enquanto a galerinha vai desembarcando ali, ó. A gente aguarda, né? Porque não tem como voltar não, ok? A gente só consegue descer. Bom, turminha, chegando aqui agora a garagem de casa. Trazendo vocês aqui, né? Pro meu intervalo. Agora eu vou almoçar aqui. E vou aproveitar pra mostrar pra vocês a parcial dessa manhã. Lembrando que o meu foco hoje é a parte da tarde, né? Vamos checar também como é que vai estar o tempo. Se vai chover e tal. Pra evitar maiores problemas. Mas, assim, aproveitaram esse feriado prolongado. Eu quero aproveitar agora, né? Pra trabalhar um pouco mais tarde. Aí acabei de chegar aqui. Vou só conferir ali. Portão fechando. Aí sim, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vamos direto pra tela aqui. Deixa eu só virar a tela. Então eu vou fazer uma transição aqui. Então tá aí, pessoal. Uma parcial aqui pra vocês. Meio-dia e oito. Última corrida aqui, ó. 77 e oito. Eu rodei um total de 133 quilômetros até agora. Já voltei pra reserva ali de novo. Mas vem pra cá, ó. Com um total de cinco corridas aqui na Uber. 195 e 35, né? Agora nessa primeira metade do dia aqui. E tem corrida pop também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aquela corridinha. Única corrida pop. De 18 reais e 36. Então é isso. Agora é parar ali um minutinho pra poder almoçar. Então se você não for inscrito, se inscreve aqui. Porque é o tipo de conteúdo que você vai encontrar aqui no canal. Tudo no detalhe pra vocês. E lá no final do vídeo, né? No final da tarde ou no final da noite eu trago tudo aqui pra vocês. Tudo que eu gastei e tudo que eu ganhei nessa nossa véspera de feriado aqui em Belo Horizonte. Então, bora comigo. Então é isso aí, galera. Caiu a noite por aqui. A gente vai recomeçar o nosso rolê agora às 18h51. Se liguem aí. O valor é o mesmo. Olha aqui, ó. O que eu falei pra vocês. A gente vai aproveitar agora, né? A noite Belo Horizonte, China. Quero mostrar pra vocês aqui o meu tempo ao volante que eu passei realmente todo esse tempo descansando. Então tá aqui, ó. 12 horas pra gente poder trabalhar. Então a minha última corrida foi ali por volta das 11h da manhã, né? Como eu gostei pra vocês. E a gente vai retornar agora aqui escolhendo o veículo aqui, o nosso Ford Casinho. E sim, reiniciar o nosso dia pra poder aumentar aqui, ó. Essa gordurinha aqui, ó. Então vamos que vamos comigo aqui, galera. Se bora! E olha aí que bacana. Já tocou uma primeira corrida aqui, já na saída aqui da garagem de casa. Uma corrida que tá aqui, ó. A 1,5km da gente, né? Olha aí a hora aí pra vocês verem, ó. E eu já tô seguindo pra pegar aqui uma corrida bem pequenininha pagando 13 reais com menos de 4km. Ah, vou embora! Fala, turma! Peguei uma sequência de corridas aqui agora. Sabe aquelas corridinhas assim, bem... Bem de bairro mesmo, sabe? Três corridas bem pequenininhas. Então deixa eu melhorar essa luz aqui porque tá realmente terrível. E uma sequência de corridas de três corridinhas bem pequenininhas assim de bairro aqui que me renderam 35 reais. É aquilo que eu falo pra galera que isso vai impactar lá no final do vídeo. E falam assim, nossa, é muita corrida e tal. Mas experimenta não fazê-las pra você ver. Também vai fazer a diferença lá no final do seu dia. Então pare de se apegar essas corridas que você acha que vai pegar a corrida perfeita o tempo todo. Lembrando que todas elas foram acima de 2 reais o quilômetro e eu tô muito feliz. Agora eu peguei uma corrida um pouco maior. Vou seguir pra região do shopping ali que é pra onde eu queria ir mas sem deixar de pegar as corridinhas pequenas aqui no bairro. Então vamos que vamos. É a quarta corrida desse reinício e é isso daí. Então assim, não tem corrida ruim não. O ruim é ficar sem corrida. Bem amigos, garagem de casa e acabou, né? Final de mais um dia aqui nessa quarta-feira véspera de feriado confesso pra vocês que tá realmente muito movimentado a noite de Belo Horizontina mas é aquilo que eu falo pra vocês também. Dia de semana não é dia de ficar correndo atrás de bater recordes e tal. Você tem que manter uma média interessante. Foi o que eu fiz dentro daquilo que eu sempre abasteço durante o dia, né? Eu costumo basear os meus ganhos sempre naquilo que eu gasto. Então eu vou estar sempre buscando triplicar o valor investido. Hoje 100 reais, né? de etanol rodei aqui quase 300 quilômetros, né? Somando todos aqueles quilômetros que eu faço ali, ociosos, né? Que é levar o guri pra escola e fazer outras coisas que eu faço aqui durante a tarde também. E voltei agora pra poder completar aquele valor que eu falei pra vocês. Agora 11h30, a gente já tá aqui na garagem de casa pra poder mostrar o resultado aqui na tela. Então, sem mais enrolação, vem comigo. Lembrando que se você não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Tá joia? Tá sendo muito bacana poder compartilhar com vocês toda essa jornada por aqui. Então, já se inscreve aí, deixa um like e deixa um comentário também pra eu saber se esse conteúdo é realmente interessante pra vocês. Então, sempre pra cá. Então é isso, ó. Direto aqui pro painel, um total de 291 quilômetros rodados. Hoje a gente pode considerar aqui pelo menos menos 40 quilômetros, que é todos os quilômetros que eu rodo aqui ociosos, né? Entre levar o guri pra escola, alguma outra coisa que eu faço aqui na tarde também, nesse intervalo, né? Como eu retornei agora à tarde. Então tá aqui, ó. Última corrida, 12 e 72. Aquela direcionadinha aqui já pra garagem de casa, já pro meu bairro aqui. Então tá aqui, ó. De um total de 18 corridas, 376 e 63, mais aquela corrida pop lá, né, galera? A gente não pode esquecer aqui, ó. De 18 reais e 36 na data de hoje. Vamos abrir aqui a popzinha aqui, ó. dia 1º de novembro, 18 reais e 36, mais os 376 e 63 aqui da Uber. Esse foi o resultado de hoje, abastecendo um total de 100 reais, galera. Então a gente se vê no próximo vídeo. Tá aqui, ó, encerrando agora data e hora aí pra vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Eu me despeço por aqui e até! Tchau! Tchau!